Concordo, vamos lá, FAST PINGUIN! Tô jogando de corrida, gente. Várias corridas, não sei. Só coisa da época, você viu? Tchau, tchau. O jogo é solo, não sei nem como é que é isso mesmo. Só o que? Corrida? Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Tão aliado. A gente chama de vida, cara. Tão aliado. Tchau. 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 Está muleada. Está muleada. Está muleada. E aí Tchau. Passei no céu Eu tenho uma obrigada boa agora ali Vou ter plus de power Passei no céu Passei no céu Passei no céu Passei no céu Passei no céu